Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês As nossas comprinhas aí de mistura, né? Que a gente compra mais ou menos pra 15 dias Que é o suficiente E não tem como comprar muita coisa, porque o freezer é muito pequeno A geladeira é bem pequena, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí Um pouquinho aí das nossas Compras, mostrar valores e tudo mais, tá bom? Lembrando que esse mercado a gente comprou no mercado de bairro Então é tipo muito mais barato Porque aqui custa tipo 50 reais E lá custa 26, o quilo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado E bora pro vídeo Música 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 A linha de mistura temos Coxa sobre coxa, eu divido em 2 saquinhos Mas Compramos Aqui ó, o peso dela 9,49 quilos Pegamos 2 quilos E um pouquinho mais, 2,50 quilos Tá? A gente tem 2 saquinhos 4 peças 1,3 Temos costelinha suína Também dividindo em saquinhos Ó, deu 3 saquinhos Também E Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui ó, o peso dele 9,91 quilos Deu 34 74 Deu 74 E 74 E 4 aqui E aqui temos Bife Contamos aqui ó, 1 quilo também 33 E 76 Divide em 2 saquinhos Deu 8 bifes Então eu coloquei 4 em cada E aqui E aqui Biceca 15,99 Deu 1 quilo 216 19,99 E 44 Eu dividi também A porçãozinha Que a gente usa assim Fica muito mais fácil Eu coloquei 4 em cada Tipo almoço e janta Né? Mais ou menos A base de todos Almoço e janta Isso aqui eu acredito Que dê Para uns 15 dias E aí está Essas comprinhas Vou contar mais uma coisa Eu mostro aqui pra vocês Pegamos também Uma pecinha de carne Essa aqui é pra cozinhar Eu acho que é o miolo do acém Não lembro E ó R$16,99 o peso 1 quilo de 34 R$29,00 R$18,99 Tá? Aqui é pra cozinhar Uma pecinha Até que grande Não tirei de saquinho Deixei assim mesmo Só põe de lá Depois Quando for usar Usa assim Seu amor Vocês viram que é baratinho As coisas, né? Super barata As carnes Frango Enfim Tudo muito barato lá Tanto que queijo A gente sempre vai lá Comprar, gente E onde você compra Um pão por 25 centavos Não existe mais Aqui um pão É um empoque Olha lá Pra mais, né? E lá É um pão É um 25 centavos A gente tá Tipo lá Estouro Vai lá que dá super certo Sempre, né? O mercado A gente chama Mercado do Branco Ele é um mercado Aqui no bairro No bairro assim Bairro próximo, sabe? É o mercado De bairro Pronto Então é isso, ó Big beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau